Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazuma e Level Go Strike 2013 Isso mesmo Vamos finalmente para o último jogo das oitavas de finais Isso mesmo, clássico aqui agora galera Esse aqui é o oitavo jogo das oitavas de finais Último jogo das oitavas de finais Na próxima semana a gente já vai começar as quartas de finais Isso mesmo Só lembrando aquele Ultra Mega Power Escrito Super Sônico Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição desse vídeo Aqui galera, vai lá no canal secundário No canal reserva que eu criei Se inscreve lá, dá aquela força lá que ajuda muito Curte os vídeos de lá também Vamos tentar chegar a mil inscritos nesse segundo canal Nesse canal secundário aí E sem mais delongas Vamos para o oitavo jogo dessa oitava de final Último jogo das oitavas de final E dessa vez eu vou jogar com o time aqui do inscrito Alexandro Machado E ele tem aqui o Shinsuke no gol Ele tem o Tobu Ele tem o Quirino Ele tem a Kinako Ele tem o Karia No meio de campo ele tem o Shindo Ele tem o Tema E o Fei E no ataque tem a Fran Endokeno E também tem o Zanaki E o nome desse time aqui é Zero Eleven E o nome do inscrito é Alexandro Machado Boa sorte meu parceiro Inclusive o Alexandro Machado É o que ganhou Um dos que ganhou o sorteio Lá dos Mangá Agora vamos ver contra quem ele vai enfrentar E ele vai jogar contra o time Bahia Eleven Do inscrito Hacknet Meu pai Boa sorte para você também meu parceiro O time dele também está bem legal Está bem parecido os dois times Com algumas modificações pontuais Ele tem o Shinsuke no gol Tobu, Kinako, Kirino e Fubuki na defesa No meio de campo ele tem o Rei Ele tem o Fei E também tem o Tema E no ataque Saru, Fran e Zanaki Então isso aqui é o time Bahia Eleven E o nome do inscrito é Hacknet Boa sorte para os dois times Espero que seja um jogão Como está sendo Como está sendo Todos os jogos Já vamos colocar tudo aleatório Já vamos direto para a partida Não esqueça galera Se inscreve lá no canal secundário Para dar aquela força E lembrando também Que a partir Que essa semana Esse vídeo aqui Estamos fazendo no sábado De segunda até sexta-feira Vai sair galera Fique de olho O vídeo especial de 20 mil inscritos Eu mostrando o rosto Beleza? Então fique de olho aí Durante a semana Que vai sair o vídeo especial Para vocês Vamos fazer a bola rolando aqui Beleza O jogo está estudado Vamos estudando o jogo aqui Vamos aqui com o Shindo né Vamos para o ataque E o Fubuki já atrapalhou A nossa jogatina Snow Ranger Agora é a vez da gente Atrapalhar ele Vamos Tom Lançando o caçador Boa Vamos com o nosso Ender Cannon aqui Vamos tentar carregar o seu chute Boa Vamos chutar Canhão Divino Vamos com o Canhão Divino Com força total Canhão Divino Versus mão demoníaca E defendeu O Shisuke defendeu Boa Shisuke E lá vem o Zanaki Mixed Trance Mixed Trance Mixed Trance Mixed Trance Mixed Trance Mixed Trance Vai dar ruim para nós Vai dar ruim para nós Só falo isso Nossa Todo mundo usando Mixed Trance Agora virou uma festa de Mixed Trance Arthur Ih lá vem o Sack Level Vamos ver errado por aí Que sentido Vem tu veloz Lá vem Vamos usar a nossa mão demoníaca também Não Bitoubi Punch Bitoubi Punch com a Kenshin pelo menos Eu pensei que a gente estava com a nossa Kenshin velho Ai sai de perto do Zanaki velho Que zica velho Mano os caras estão Boa Shisuke Velho os caras estão apelando já velho Vamos Fran Ai feio Nossa mano O jogo está truncado Rasengan Boa Pegou né Filho da mãe Ih lá vem mais um Mixed Trance velho Vem não Ai caramba Vai passar não Vai passar pelo Quirino não velho Boa Quirino Meu filho Boa Quirino Tá tirando meu parceiro Tá tirando Quero meter o meu Ah eu toquei velho Caramba Tá complicado aqui velho Mid Camp aqui está truncado velho Ih lá vem Tá longe Tá longe Tá longe Mixed Trance Glorificação da grande nação Não era pra me ter usado isso aí Mas beleza velho Eu apertei Me empolguei Vai Ai sai de perto do Zanaki Vamos Kinaku Vamos Kinaku Vamos Sai Vamos sim MoClin MoClin Vamos colocar uma pressão nesse Shink Aqui mano Eu sei que ele tá muito de boa ali Mão demoníaca Defendeu, né, velho? Mas pelo menos o TP dele tá baixando Nossa, arregacei Ai, 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 ai Você não vai chutar, não Vai sim Mochi, Mochi, escariu Vamos lá A glorificação da grande nação Boa, Shinsuke É nóis, parça Que é nóis, velho Oh, meu Deus Não dá uma dessa, não Boa É, claro que o Zanaki vai ganhar da gente, né Na disputa, né É claro, né Mas pelo menos a barrinha de Big Trance dele tá acabando E ele tá vindo com tudo Ai, deu ruim na cara do Shinsuke, velho Mano, vou tentar usar a força total aqui Mas não sei não, hein, mano A ruptura do desastre dele é muito forte, velho Ai, gol E abre o placar 1 para Bahia, level do Hacknet 0 para 0, level do Alexandro Machado Zanaki Aqui com a sua ruptura do desastre E abre o placar, velho Mas não vai ficar assim, não, mano Eu vou pra cima também, velho Vamos, Fran É porque esse Magic Cup tá muito truncado, velho O Magic Cup tá difícil de passar aqui, mano Aê, vamos, Fran Meteoro do Caos Caos Meteor Bom, tem mania que o desastre do Meteoro do Caos E gol Epa Tá perdida Jogo disputadíssimo, velho 1 para 0, level do Alexandro Machado 1 para Bahia, level do Hacknet, velho O jogo é tomar lá da Cap O bagulho é louco, mano Vamos lá, dá no Meizanaki Boa, hein, do Keno Tá na mal, hein, do Keno Você não vai chutar, não? Vamos, tema Agora receba o meu Mixed Trance Arthur Vocês estão prontos? Quando vocês sabem que quando eu uso esse Mixed Trance Vocês sabem o que vem quando é pela frente, né? Sai com eleve, Hado Onda dos Onze Lendários Vocês já estão ligados, né? Quando eu coloco o Mixed Trance com Arthur E gol E vira a partida 2 para 0, level do Alexandro Machado 1 para Bahia, level do Hacknet Vira, vira, vira Boa, velho É nóis Dá no Meiz Vai, dá no Meiz Dá no Meiz Mano, ninguém vai dar no Meiz, não Pelo amor de Deus, velho Caraca, tá perfeito aqui, velho Boa Ah, eu sei, mano Razenga Ai, caramba Boa Ah, moleque Ah Souza Maestro Harmonixan Lá vem o Harmonixan com força total, velho Eita Agora, agora deu ruim, velho Glorificação da Grandinação Defendeu, velho Por essa eu não esperava, mano Pensei que ele estava sem TP, velho Por essa eu não esperava, sinceramente Virou uma festa de Super Saiyajin Super Esse aí é o Black Goku Super Saiyajin Rose Vamos, filho Não tem ninguém, mano Ai, vai dar ruim Magasão Asas da Justiça Ai, 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 ai Deu ruim, velho Bitou, bitou, bitou Mas tá com a pinche E gol Empata a partida Toma lá, dá cá Um faz o outro Faz o outro Dois para zero É leve do Alexandre Machado Dois para a Bahia é leve Do Racknet O Diogo tá disputadíssimo, velho Esse meio de campo aqui Tá me irritando, mano Beleza Vamos, vamos, vamos Aê Ganhou o Divino Lá vem novamente o Siski Defendeu, né Claro, né Só que a Bahia do TP dele tá baixando Isso é ótimo pra mim Ai, caramba Foi seco o tema, velho Tem ninguém com a Bahia cheia? Tem Vai Ai, quase, velho Acaiu Ruptura do desastre Velho Ruptura do desastre Com força total, mano Na cara do Siski, velho Vai dar pra defender não, mano Salto surpresa E é gol E passa a frente novamente Três para a Bahia é leve do Racknet Dois para zero É leve do Alexandre Machado O Diogo tá disputadíssimo O Diogo tá muito disputado, velho Vamos lá Vamos ao segundo dela Dele, né Boa Eu gosto da outra presa do Rei Eu acho mais da hora Super Sardin Blue Vamos Super Sardin Ah Ai, topo Lança do Caçador Seu feio Ai, cara Você não vai passar pela gente, Saro Vamos tentar outro, mano Sai que leve erradão aqui, velho Ai, acabou o TP Ah, eu já tinha apertado o botão Opa Caramba, mano Esse meio de campo aqui Tá muito chato, velho Ai, velho Feio com o seu Super Sardin Rosé Blackfei Só que a City Dragon Ball Vai entender a referência Que eu falei Oh, caramba Que meio de campo irritante, velho Vamos, vamos, vamos Vamos mostrar nosso poder pra eles, velho Ultra Presa do Rei Glorificação da Precinação Defendeu, velho É, mas o TP dele já foi Vamos, Kinako Mó brisa, né, mano Golpe da Kinako Beleza, vamos, 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 Anaki O Pintura do Desastre O Zanaki é muito ignorante, velho Vai segurar não, meu parceiro Vai segurar não com seu Bitobi Punch E a Gol Epa A partir do jogo Tá muito disputado, velho Esses dois times Tão muito fortes, velho 3 para 0 É level do Alexandre Machado 3 para Bahia É level do Racknet E o jogo Tá empatadíssimo, velho E falta 3 minutos Pra acabar o primeiro tempo, velho 3 minutinhos, mano Deixa a Fran chutar não, velho X-Stella é muito forte, mano Boa, Endo, Endo Cannon Aê, meu parceiro Ai, toquei errado Toca Deu ruim Olha, ignorante, velho O cara é ignorante Pra só brincar, mano Tá no meio Boa Vamos lá Ai, ai, ai Tô de perto dele Ai Nossa, velho O Fubuki veio do nada aqui, mano Velho, cadê minha zaga? Vamos, Fran Mano, falta menos de um minuto Pra acabar o primeiro tempo, velho Último chute Ai, Fubuki, seu feio Boa Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vai que dá, vai que dá Vai que dá Carrega, fila da mãe Boa, tema E aí, qual é que vai ser, Shisky? Ih, tá Vai segurar não, meu parceiro E gol E passa a frente novamente 4 para 0 É level do Alexandre Machado 3 para Bahia É level do Racknet O jogo tá disputadíssimo Falta menos de 10 segundos Pra acabar a partida Acabar a partida não, né Acabar o O primeiro tempo Ai, não, velho Não dá uma dessa, time Vai, vai dar uma E acaba o primeiro tempo O jogo tá muito disputado Muito disputado mesmo Os dois times são muito fortes, velho Muito fortes mesmo Meus parabéns Tá sendo uma partida muito legal, velho Sem mais delongas Aí já vamos pro segundo tempo, né, velho Já vamos voltar aqui pro segundo tempo Vamos dar prosseguimento aqui Porque o jogo tá muito disputado, velho Vamos lá, vamos lá Boa, vai aí Vamos, time Tá no meio Tá no meio Tá no meio Ih, deu ruim, velho Lá veio a Fran culturando nossa zaga Meteoro do caos Caos Meteoro Lá veio o meteoro do caos Ixi, tô sem TP Só tenho level 2 Agora deu ruim E tome punch E é gol No começo do segundo tempo E pata a partida 4 para Bahia É level do Hacknet 4 para 0 É level do Alexandre Machado, velho O jogo tá muito aberto, mano Qualquer um pode Você pode ganhar, velho Qualquer um dos dois times Pode se classificar, velho Tá muito disputado, mano Não, inferno Aí, agora sim Aí, aí, aí Sai de perto desses caras Boa Chuta Super Saiyajin Blue Ultra presa do rei E é gol Passa a frente novamente 5 para 0 É level do Alexandre Machado 4 para Bahia É level do Hacknet Ai, caramba Zanaki chato, velho Fique ignorante, né, velho Precisa de tudo, mano Vai, tema Boa, tema Boa, vamos, Zanaki Agora é nossa chance, Zanaki Red Prison Prisão vermelha Red Prison Ih, vai segurar não, meu parceiro E a gol E abre uma vantagem de dois gols 6 para 0 É level do Alexandre Machado 4 para Bahia É level do Hacknet Mas o jogo não está Ganho, velho Tá em aberto O jogo tá em aberto Os dois times são muito fortes, velho Se eles tocar a bola Eu agradeço, né, velho Mas beleza Vai, vai, dá no meio Dá pra alguém pegar essa bola Aí, vai, vai, vai Você consegue Alcança, alcança Ai, caramba Asas da justiça Ah, velho Ainda não tem o level 3, mano Só tem o level 2, velho Que saco, mano Tô sem TP nenhum E é gol E diminui o placar 6 para 0 É level do Alexandre Machado 5 para Bahia É level do Hacknet Que tá encostando, velho Um gol de diferença só, velho Diminuiu, diminuiu Mas não vai ficar assim, não Vamos, Fran Ai, caramba A Fran roubou da Fran E a Fran roubou da Fran de novo E o Feio roubou da Fran E o Zanaki roubou da Fran E é Eu não entendi mais nada agora Vai, Feio Boa Agora é minha vez Carrega, carrega, carrega Carrega Ai E aí As venga Ai, deu ruim Tá longe, velho Tá longe Mas o fato é que eu tô sem TP O problema é esse, velho Defende, 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 é gol! Empata a partida! 6 para 0 é level do Alexandre Machado, 6 para Bahia é level do Racknet! Que jogo é esse, velho? Que jogo disputadíssimo é esse? Vamos, 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 Fran! Vamos, Fran, vamos mostrar o nosso poder também, Fran! Aí, agora, agora! Meteoro do caos! Meteoro do caos com força total, velho! Ihhh! E é gol! E passa a frente novamente! 7 para 0 é level do Alexandre Machado, 6 para Bahia é level do Racknet! 7! Velho, 7 a 6, mano! A gente já tá aqui com 13 gols nessa partida, velho! Vai, vai, dá no meio! Vamos, time! Vai, Zanaki, você! Oh, oh! Ninguém dá no meio dessa menina, mano! É a segunda vez que ela costura a zaga, velho! Hashtag estressado, velho! Poxa, mano! A Fran tá mintando aí nesse jogo! Saco, velho! Lá vem o meteoro do caos dela, velho! Ó, mano! Level 2, velho! Level 2! Não tem TP, não! Ahhh! E é gol! Empata novamente, velho! 7 para 0 é level! 7 para Bahia é level, velho! 14 gols nessa partida já, velho! E ainda falta muito jogo! Falta 22 minutos ainda, velho, de jogo, mano! Não, não vai pra cima dele, velho! Vai, 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 vai! Eita, agora deu ruim, velho! Esmagamento mortal! Muito forte esse ataque do Saru, velho! Esse esmagamento mortal dele é muito forte, mano! Então, sem TP já era! Hum, que zica, velho! E é gol! E vira a partida novamente, velho! E o jogo tá totalmente aberto, velho! 8 para 0! 8 para Bahia é level do Hacknet de virada! 7 para 0 é level do Alexandre Machado, velho! 8 a 7, mano! Um faz gol lá, outro faz gol aqui, outro vira, outro empata, outro desvira, outro remete! Affirma! 8 a 7, mano! Mixed Trance! Nobunaga! Ore Nitsukaro! Nobunaga! 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 Beleza, tá bom? Ai, 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 sai de perto do Fubuki! Ai, eu falei pra sair de perto do Fubuki, velho! Snow Angel! Snow Angel! Eu falei, sai de perto do Fubuki! Não me escutou, velho! Boa! Agora caiu no pé de Keimanji, hein! Ai, a Kinako vai atrapalhar a nossa jogada, velho! Ah, não foi nem a Kinako! Ai, ai, ai! Ah, nossa, velho! Tá difícil a coisa, hein, mano! Vamos, Zanaki! Boa, boa! Agora você tem abertura, Zanaki! Desastro Breaker! Desastro Breaker! Captura do Desastre! Ih, mão demoníaca! Ih, defendeu, velho! Como que ele aí dele já tem TP de novo, mano? Não posso tá boi não, velho! IGu які'll no EF! IGu個人! IGu Pa思ido! IGu Ze Tocan! Bigißki Tor世! missionary Ionis! withdraw! is Any fazendo shows Igu Bears! I Cause Your People! Igu Bè、 Touchan! Ah, você não vai passar por mim não, velho! Instagram! Jaguarra! Lançando caçador! Tanto ser um jogo, tá muito escutado Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa partida, velho! Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Está disputada. Quem vocês acham que vai se classificar para a próxima fase, velho? Azenga! Vamos, Tema! Vamos, Tema! Vamos, Tema! Eu confio no coração das cartas, Tema. Agora. Vamos empatar, velho. Vamos empatar. O Pofio que a gente vai empatar, velho. Está sem TP. Boa! Burning Catch! Gol! Epa! Está partida! 8 para 0, eleve do Alexandre Machado. 8 para baía leve do Racknet. Eu já estou ficando rouco, velho. Minha garganta já está coçando, já está doendo, velho. Caramba, mano. Todas as partidas dessas oitavas de final estão me dando trabalho para narrar, velho. Você é louco? Está muito disputada, muito gol, velho. Vamos, Fran! Mano, a Fran nesse jogo está causando as duas, Fran, velho. Meteoro do caos! Nossa, mano. Parece o poder do Frieza, mano. Aquela bola de energia dele. E é gol! Vira a partida novamente. 9 para 0, eleve do Alexandre Machado. 8 para baía leve do Racknet. O jogo está aí aberto, velho. Os dois times estão muito disputados. Velho, nenhum desiste, mano. Os dois vão para cima por força total, velho. Agora não. Agora... De novo essa Fran, mano. Chute floral! Lá vem o chute floral dela. Ah, eu estou CTP, mano. Não acredito, velho. Eu estou CTP, velho. E é gol! E pá! Está a partida 9 para 0, eleve. 9 para baía leve. Eu peço desculpa, porque a minha garganta já está começando a doer, velho. Já peço desculpa antecipado aí, velho. Porque está complicado, mano. Vamos, Shindo. Vamos mostrar o nosso poder para eles, velho. Tetsuna Buster! Ih, velho. A chama! Eu acho que... É, se bem que ele está sem TP, velho. E é gol! E passa a frente novamente. 10 para 0, eleve do Alencio do Machado. 9 para baía leve do Hacknet. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Aí, eu só consegui pegar a bola da Fran fácil, né? Faz a bola rolar, faz a bola rolar. Beleza, vamos, Faye. Vamos vir aqui pelo meio, ó. Porque ele não quer nada. E vamos chutar. Coelho Saltitante! Ih, logo 2, mano. A chama! Forever! Bitoube Punch! Salto surpresa! Defendeu, velho. Com a ajuda do Quirino, né, velho. Se não fosse o Quirino... O cara é ignorante, mano. Não precisa, não, isso tudo, velho. Nem precisava isso tudo, velho. E vai chutar ainda, é isso? Tá longe, tá longe, tá muito longe, velho. Tá muito longe, eu vou usar level 1, mano. Tá muito longe, velho. Não é possível que ele faça o Mark dessa distância. Boa, sabia? Não é possível, velho. Ah, não, velho. Toca essa bola, tio. Boa, Quirino. Caramba, o jogo tá muito escutado, velho. A partida tá em aberta, velho. Deixe nos comentários aí, velho. Qual que vocês acham que vai se classificar pra próxima fase? Tá 10x9, velho. O jogo tá muito escutado. O jogo tá muito, velho, disputado mesmo, mano. Boa, tema. Agora é só vencer, mano. Oh, caramba. Boa. Mano, o Fake ganhou da gente na disputa ainda. Que mentira, velho. Caçamba, esse Medicamp aqui tá tenso, velho. Vai, Knaco. Vai, Knaco. Ele tá impedindo o time. Vai, Knaco, você consegue. Boa, X. Agora eu vou pra Tark, velho. Vento Divino. Mó da hora, eu acho mó da hora essa técnica dele, velho. Burning Catching. Burning Catching. E é gol. E amplio o placar. 11 para 0, é leve do Alexandre Machado. 9 para o Bahia leve do Hacknet. Que jogo disputadíssimo. Falta 5 minutos pra acabar a partida, velho. 5 minutos pra acabar a partida. Oh, Zanaki. Como que você perdeu essa bola, meu filho? Vai, 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 vai. Mano, preciso de alguém com TP, velho. Senão vai dar ruim pra... Meteoro do Caos. Velho, só tem level 2, mano. Vou ter que arriscar, velho. Mano, essa Fran tá causando no nosso time hoje, velho. Caramba, tá dando muito trabalho. E é gol. Diminui o placar. 11 para 0, é leve do Alexandre Machado. 10 para o Bahia leve do Hacknet. Nossa, tá engasgado, peraí. Caramba, velho. Tô rouquinho, velho, já. Oh, Fran, não perde pra Fran, não. Boa, vamos indo. Não esquece de se inscrever no canal secundário, galera. Pra dar aquela poste, vamos chegar a mil inscritos lá. É o primeiro link na descrição desse vídeo. E vamos com a nossa Fran agora, velho. Meteoro do Caos. E aí, Chisky, qual é que vai ser? Vitouro e Punch. E é gol. E marca o seu décimo segundo gol. 12 para 0, é leve do Alexandre Machado. 10 para Bahia leve do Hacknet, velho. Falta menos de, um pouco mais de dois minutos pra acabar a partida, velho. Então tá crescendo também, né, filho? Vai, vai, vai. Ah, eu já tinha apertado o botão, velho. Bora. Vamos, vamos, alguém do TP aqui. Ah, Izanaki. Fique de olho durante essa próxima semana, galera, que vai sair um vídeo especial de 20 mil inscritos, no qual eu vou mostrar o rosto como eu prometi pra vocês, tá? Vento veloz. Tô sem TP, mano. Tô sem TP, eu vou fazer o quê, velho? Esse X que fila da mãe não recupera esse TP logo, velho. Olha lá, gol. E diminui a vantagem. 12 para 0, é leve do Alexandre Machado. 11 para Bahia, é leve do Hacknet. Mano, mano, só tenho o que falar. Parabéns pros dois times. Tá muito disputado de verdade, velho. Falta menos de um minuto pra acabar a partida. Eu tenho que segurar, velho. Menos de um minuto, mano. Menos de um minuto. Vai, Izanaki. Não, Izanaki. Boa, Izanaki. Tá de parabéns os dois times aí, velho. A gente tá muito disputado aí, mano. 23 gols numa partida só, né? Pra qualquer um não, velho. Vamos lá, vamos, Feio. Sai de perto do Tobi. Vou disputar com ele. É claro que ele vai ganhar, né? O bicho é apelão. Tá no Hack. Velho, pode ser o último lance agora, mano. Pode ser o último lance, velho. Não deixe de matar, mano. Não deixe de matar. E acaba a partida. Que jogo foi esse? Que jogo disputado foi esse? E temos o último classificado pras quartas de finais. Parabéns aos dois times. Foi um jogão muito disputado. Vocês viram? Não foi aquele joguinho fácil, velho. Foi um jogo muito disputado. Um fez o gol, o outro empatou. O outro virou. O outro desvirou. Empatou. Revirou, fez tudo. Foi um jogão. Meus parabéns para os dois. Meus parabéns para o seu time. A Hacnet com seu Bahia Eleve. O seu time é muito forte. Mas um parabéns especial aí para o Alexandre Machado com seu zero Eleve. Que se classificou aí por causa de um gol. 12 a 11, velho. Um golzinho só na frente. Conseguiu levar você para as quartas de final. Parabéns. E dessa vez já temos todos os times classificados das quartas de finais. E a semana que vem já começamos com as nossas quartas de finais. Beleza? Muito obrigado por tudo. Se inscrevam no canal secundário. É o primeiro link na descrição desse vídeo. É só clicar nesse link que já vai ser mandado para o segundo canal. Se inscreve lá. Vamos tentar chegar a mil inscritos para dar aquela força lá. Fica de olho no canal porque a semana que vem essa próxima semana já sairá o vídeo especial de 20 mil inscritos no qual eu vou mostrar o rosto como prometido. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Falou. É nóis. Eu fui.